Olá meus amigos que acompanham o canal Chico Magabeira hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma coleta de batata que eu fiz aqui eu nunca tinha visto desse tamanho queria mostrar para vocês o tamanho dessa batata eu queria que você desse uma olhada aqui deve estar mais ou menos 5 a 6 kg o tamanho dessa cabeça de batata aqui sempre eu tenho plantado batata mas desse tamanho aqui eu nunca tinha visto e deu várias bastante grande olha o tamanho dessa outra aqui batata de quilo, um quilo e pouco olha aqui a quantidade de batata que a gente colheu aqui na nossa roça esse ano ainda tem mais para colher depois eu vou fazer outro vídeo olha o tamanho dessas batatas bastante grande coisa que a gente nunca e elas eram grandes mesmo né amor a gente nunca tinha visto dado aqui desse tamanho aqui é uma terra que dá muita batata mas desse tamanho aqui batata de 5 kg eu nunca tinha visto dar uma quantidade de batata que deu aqui esse ano olha o tamanho dessas batatas batata bastante grande uma batata doce muito boa bem sequinha né amor bem sequinha essa batata é muito boa olha o tamanho dessa batata e a maior zona foi essa aí essa aqui eu achei um encanto olha o tamanho dessa batata isso aqui eu achei muito interessante vou fazer um vídeo para mim mostrar ao pessoal o tamanho dessas batatas que deu aqui esse ano a gente só não fez o vídeo arrancando porque já estava anoitecendo né amor isso a gente já arrancou já estava ficando escuro a gente não sabia que estava desse tamanho aí não deu para fazer mas agora eu estou mostrando aqui para vocês o tamanho dessas batatas e é isso aí pessoal hoje eu queria mostrar para vocês essas batatas se você gostou desse vídeo compartilha inscreva no canal para nos ajudar e muito obrigado valeu